Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folguinha aqui para o apresentador e para os convidados aqui que vêm participar do programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou falar para vocês quem é que vai ficar aqui no programa, quem é que vai estar respondendo as perguntas de vocês. Aliás, falando em perguntas, vocês sabem que a gente pode mandar as perguntas para os seguintes endereços. Em primeiro lugar, para o nosso e-mail, que está aí na tela. Em segundo lugar, para o nosso WhatsApp, que vocês podem também mandar durante a semana para os endereços que eu mandei, porque não fica nenhuma pergunta sem resposta aqui. Todas as perguntas são respondidas. Eu falei que hoje eu vou receber aqui uma pessoa que me dá um prazer muito grande toda vez que ela vem ao programa, que é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor Marcelo? Lá, Machado. Tudo bem? Uma alegria enorme estar dividindo a bancada aqui novamente contigo. Que bom. Me permita fazer uma saudação também para o pessoal que nos acompanha pela telinha da TVE, pelo pessoal que nos acompanha pelas redes sociais da TVE, no YouTube da TVE, já temos quase 70 mil inscritos. O pessoal perde uma pergunta aqui, vai lá e vê no YouTube a resposta depois. E também uma saudação especial à nossa equipe técnica e à nossa querida produtora Maria Lúcia. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, como um bom apresentador, participante aqui do programa, já citou todo mundo aqui, inclusive as pessoas da técnica, da produção, todo mundo foi citado aqui pelo doutor Marcelo. Também faz alguns anos que o senhor participa aqui, não é, doutor Marcelo? É verdade, Machado. Eu me lembro das minhas primeiras participações, acho que em 2010, mais ou menos. Faz tempo já. O doutor Marcelo chega cedo aqui, ele vem cedo. Bom, deixa eu colocar os óculos aqui para responder, para perguntar para o doutor Marcelo. A primeira pergunta, doutor Marcelo, é do Felipe. Vou pedir demissão do meu emprego, pois encontrei outro melhor. Não terei como cumprir o aviso prévio. Terei de pagar esse aviso? Pergunta ao Marcelo, pergunta ao Felipe. Sim, Felipe. Terá que pagar esse aviso. Por quê? Nós temos o regramento do aviso prévio, está lá no artigo 487 da CLT. E lá no parágrafo segundo, está dito que quando o trabalhador quiser pedir demissão, ele deverá pré-avisar o seu empregador também. É um direito bilateral. Se ele não pré-avisar o seu empregador, o empregador poderá descontar do seu salário. Então, esse aviso, ele é tanto um direito quanto um dever. É um direito de quem recebe e um dever daquela pessoa que pretende encerrar o contrato de trabalho. O que causa um pouquinho de dúvida, Machado, é a questão de ter arrumado um novo emprego. Existe o precedente normativo 24 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata disso. Essa regra da busca do novo emprego e a consequente isenção do cumprimento dos demais dias, ela só se aplica nos casos em que o trabalhador for despedido pelo empregador. Ou seja, quando a iniciativa de pôr um fim no contrato de trabalho é da empresa. A empresa chega, apresenta o aviso prévio trabalhado, e aí durante o aviso prévio trabalhado, esse trabalhador consegue um novo emprego, aí sim ele deverá ser dispensado sem o cumprimento dos 30 dias, dos dias faltantes. Agora, essa regrinha não se aplica nos casos de pedido de demissão, como aconteceu no caso da pergunta. No caso da pergunta, a iniciativa é do trabalhador, é ele que está pedindo demissão. Então, essa regrinha lá do precedente normativo 24 não se aplicará a ele. Portanto, caso o empregador queira, poderá sim fazer o desconto desses dias aí do aviso prévio. A dona Clara pergunta o seguinte, doutor Marcelo. Meu contrato de experiência está terminando, vai fechar 90 dias. Agora o meu chefe veio falar comigo e disse que vai ter de prorrogar o contrato, pois precisa de um pouco mais de tempo para analisar a minha capacidade. Ele pode fazer isso? O tempo máximo do contrato de experiência não é de 90 dias? E a dona Clara pergunta o que ela faz nesse caso, doutor Marcelo. Olha, dona Clara, aliás, ela está bem informada. Realmente, para responder a sua pergunta, nós precisamos de apenas dois artigos da CLT. O 445, parágrafo único, parágrafo segundo, que diz que o contrato de experiência terá no máximo 90 dias. E o artigo 451 também da CLT, que diz que os contratos a prazo determinado, eles só podem ser prorrogados uma única vez. Então, combinando essas duas regrinhas, contrato de experiência no máximo 90 dias e a regra do 451, que diz que só pode ser prorrogado uma única vez, nós chegaremos à conclusão que o seu empregador não poderá fazer essa nova prorrogação no contrato de experiência, seja porque já passou o limite de 90 dias, seja porque ele já havia feito uma prorrogação. No caso, se ele fizer uma nova prorrogação, automaticamente essa nova prorrogação terá que ser por prazo indeterminado. O contrato não terá mais um prazo de final, ele será um contrato a prazo indeterminado e aí, se no futuro ele for extinto, o empregador terá que pagar, daí a multa de 40% do fundo de garantia, terá que pagar o aviso prévio e ela terá direito a liberar o fundo de garantia. Então, não está certo. Se o seu empregador agir dessa forma, você poderá, daí no futuro, ingressar com uma ação dizendo o seguinte, olha, o meu contrato de experiência foi prorrogado indevidamente, motivo pelo qual deve ser convertido em contrato a prazo indeterminado e eu terei direito a receber a multa do fundo de garantia e também o aviso prévio. Bom, eu fico aqui prestando atenção no que o doutor Marcelo está dizendo porque eu fico aprendendo aqui também, o que eu já aprendi aqui nesse tempo todo, barbaridade. A pergunta agora é de um anônimo. Gostaria de informações sobre o saque aniversário do fundo de garantia. Ainda está em vigor? O trabalhador, quem já sacou, pode fazer isso novamente ou é apenas uma vez que pode? Vamos lá. O saque aniversário está em vigor, objetivamente está em vigor. Como é que funciona? Como é que se dá esse saque aniversário? O trabalhador, ele vai lá, pega o seu celular e no aplicativo da Caixa, ele faz a opção, ou o saque rescisão ou o saque aniversário. Ele escolhe, nenhum é obrigatório, ou melhor, tem que escolher um dos dois. Se ele escolher o saque aniversário, todo ano, no mês de aniversário dele, ele poderá fazer um saque de parte do saldo do seu fundo de garantia. É assim que funciona. Caso ele seja despedido com essa modalidade de saque aniversário, ele não poderá sacar o fundo de garantia na sua integralidade. Ele somente poderá sacar a multa de 40% do fundo de garantia. Se ele arrumar um novo emprego, automaticamente esse novo emprego também ficará vinculado ao saque aniversário. Por quê? Porque ele não mudou no aplicativo da Caixa, não alterou para o saque rescisão. Então, enquanto ele não fizer alteração no aplicativo da Caixa, todos os novos empregos ficarão vinculados ao saque aniversário. Existe, Machado, um projeto do Ministério do Trabalho e Emprego que está querendo modificar essa regrinha do saque aniversário, no sentido de poder liberar ao trabalhador que for despedido sem justa causa todo o saldo do seu fundo de garantia e não apenas a multa de 40% do fundo. Então, existe essa tendência de que isso vá ser aprovado nos próximos dias, mas ainda é apenas uma tendência. A pergunta agora é da Juliana. E a Juliana diz o seguinte, doutor. Trabalho há dois anos em uma empresa onde eu sou recepcionista. No final da semana passada, fui informada que meu contrato de trabalho será alterado, passando a ser intermitente. Os meus empregadores podem fazer isso? Alterar as regras de um contrato sem uma consulta à outra parte? O que vou perder com esse tipo de contrato? Pergunta a dona Juliana. Dona Juliana, a alteração do contrato de trabalho me reporta imediatamente ao artigo 468 da CLT, que diz o seguinte, só será lícita a alteração do contrato de trabalho desde que, por mútuo consentimento, e desde que isso não traga prejuízos diretos ou indiretos ao trabalhador. Então, esse artigo 468, ele estabelece os requisitos que devem ser observados em uma alteração do contrato. Mútuo consentimento, ausência de prejuízo direto ou indireto. No seu caso, a empresa não pode fazer essa alteração. Por quê? Porque é evidente o prejuízo que a senhora terá com essa mudança de um contrato de trabalho indeterminado, normal, como conhecemos, para um contrato intermitente. Por quê? Porque hoje a senhora tem segurança. Hoje a senhora recebe o seu salário ali fixo, independentemente de ter ou não produção. Produção. Esse risco de ter ou não produção é do empregador, está lá no artigo 2º da CLT. Se o seu contrato for alterado para intermitente, a lógica se inverte. O risco vai para você. Você só vai trabalhar nos dias em que tiver demanda. Você só vai trabalhar nos dias em que for chamada. E só receberá pelo trabalho nesses dias. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que essa alteração é uma alteração ilícita, porque ela vai trazer prejuízos diretos e indiretos a essa trabalhadora. E veja, Machado, que mesmo que apresentem para ela um contrato, um aditamento ou contrato, e ela assine esse aditamento, seria o mútuo consentimento, a primeiro requisito estaria observado, mas os demais requisitos não. Por quê? Porque está trazendo um prejuízo direto e indireto para essa trabalhadora, portanto, é nula essa alteração proposta pelo empregador. Doutor Marcelo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do consumo, aliás, direito do trabalho. O programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que está respondendo às perguntas que vocês fizeram, que nós fizemos aqui para o programa. Lembrando ao doutor Marcelo que o Clóvis Santa Catarina, ele é de Tocundúva, Tocundúva. E Tocundúva é uma cidade... E quando chegou na época em que o Internacional foi jogar lá, ele disse para mim, olha, estou indo para Tóquio. Eu digo, olha, tu vai torcer para o nosso time. Não, não, estou indo para Tocundúva. Tocundúva. Bom, aí me matou, mas o que eu vou fazer? Eu faço tudo isso para alegrar o meu amigo Clóvis Santa Catarina que está aqui. A dona Antonella pergunta o seguinte, estou em dúvida sobre a contribuição sindical. Sou obrigado a pagar? Li que o STF deliberou sobre alguma coisa relacionada à contribuição. O que foi definido? Pergunta a dona Antonella. Dona Antonella, importante pergunta para que a gente possa esclarecer. Há muita dúvida a respeito disso. Existe uma diferença entre contribuição sindical e contribuição assistencial. São coisas diferentes. Vamos lá. Contribuição sindical, que você está perguntando, era aquela contribuição a cada ano de trabalho, era pago um dia para o sindicato. Essa contribuição foi extinta com a reforma trabalhista e não existe mais. E não mudou nada na contribuição sindical, no imposto sindical. O que nós tivemos em setembro, no mês passado, foi o julgamento do tema 935 pelo STF. E o STF disse que é constitucional a cobrança da contribuição assistencial, que não se confunde com sindical. Então, o STF disse que é constitucional a cobrança da contribuição assistencial para trabalhadores sindicalizados ou não, desde que haja previsão em norma coletiva e que haja o direito de oposição. Ou seja, o STF está dizendo que pode cobrar, desde que existente em norma coletiva essa previsão, e desde que seja garantida ao trabalhador o direito de oposição. Foi isso e tão somente isso que foi julgado pelo STF no nosso tema 935. Então, permanece o direito à oposição. O sindicato pode cobrar a contribuição assistencial? Pode. E você tem o direito de se opor, caso assim entenda pertinente. A pergunta agora é a do Ramiro. Estou precisando deixar o meu emprego atual, pois consegui uma outra colocação maior. Só que eu não gostaria de pedir demissão. Tem alguma coisa que eu possa fazer, pelo menos sair com algum dinheiro e pagar as dívidas que tenho? Pergunta ao Ramiro. Essa é uma pergunta bem comum, Machado. E, infelizmente, o nosso regramento jurídico da CLT, ela prevê como ferramenta para esse tipo de situação o pedido de demissão. E é natural, a gente entende, é natural que, com o pedido de demissão, o trabalhador vai perder alguns direitos, vai perder a multa de 40% do fundo, vai perder o aviso prévio. Mas, se a empresa estiver cumprindo rigorosamente com os seus direitos, se não estiver atrasando o salário, se estiver depositando fundo de garantia, se for uma empresa correta, ou você pede demissão, ou você conversa com o seu empregador e propõe a ele o acordo extrajudicial que veio com a reforma trabalhista. É um acordo que vai trazer vantagens para ambas as partes. Você vai receber um valor maior do que receberia, num caso de pedido de demissão, e a empresa terá a quitação do seu contrato de trabalho. Você não poderá mais reclamar nada sobre aquele contrato de trabalho. Então, talvez seja vantajoso para a empresa fazer consigo esse acordo extrajudicial e levar para que o juiz do trabalho homologue. Agora, até então, na pergunta, nós respondemos que seria possível pedir demissão ou esse acordo extrajudicial. Nós partimos do pressuposto que a empresa está correta, pagando todos os seus direitos. Se a empresa não estiver correta, se a empresa estiver sonegando o direito, se a empresa estiver atrasando o salário, reiteradamente seu salário, não estiver depositando seu fundo de garantia, não estiver pagando corretamente suas horas extras, bom, aí você teria à sua disposição uma ação que se chama ação de rescisão indireta do seu contrato de trabalho. E a consequência dessa ação, sendo ela procedente, é que a empresa seria condenada a lhe pagar todas as parcelas decisórias, multa de 40% do fundo, aviso prévio também, e você teria liberado o seu fundo de garantia na integralidade. A pergunta agora é de um anônimo. Ele pergunta o seguinte, doutor Marcelo, trabalho há 15 anos em uma empresa, e nos últimos meses estou sendo obrigado a fazer, todos os dias, horas extras. São duas horas e meia por dia. Isso não estava no meu contrato de trabalho. Eu quero saber se está certo isso ou não, doutor Marcelo. Não, não está correto. Por quê? Porque a nossa Constituição, lá no artigo 7º, inciso 13, ela é muito clara, dizendo que a duração do trabalho deve ser de, no máximo, oito horas diárias. Aí vem o artigo 59 da CLT e diz que essas oito horas diárias podem sofrer um acréscimo de duas horas a mais. Então, o limite diário de jornada seria dez horas, certo? E você está ultrapassando, a empresa está obrigando você a ultrapassar esse limite diário de dez horas. Você narra que está fazendo duas horas e meia a mais. Então, está havendo, sem dúvida nenhuma, uma ilegalidade, uma jornada superior àquela legalmente possível. Diante desse contexto, você pode, um, conversar com seu empregador a respeito e, dois, se não tiver abertura necessária para conversar, se achar que essa conversa poderá resultar em uma despedida, a opção seria denúncia no Ministério Público do Trabalho. porque o Ministério Público do Trabalho é um órgão que recebe denúncias anônimas, inclusive, pela própria internet, e que é para a defesa daquele trabalhador, justamente para evitar que ele, se chocando diretamente com o empregador, perca o seu emprego. O Ministério Público do Trabalho chamará o representante da empresa e dirá o seguinte, olha, nós estamos com uma irregularidade aqui, o máximo de jornada é 10 horas. Vocês estão fazendo, eles pedem todos os cartões-ponto dos trabalhadores e, por amostragem, eles verificam isso. E aí fazem um termo de ajuste de conduta, dando à empresa a oportunidade de se ajustar a sua conduta sob pena de aplicação de uma multa. A próxima pergunta é da dona Amália. Depois que fui demitida, descobri que estava grávida. Logo em seguida, avisei o meu patrão. Ele me readmitiu, mas era para ficar em casa e com o salário reduzido. E a dona Amália quer saber se isso pode, doutor Marcelo. Não, dona Amália, é claro que não. Vamos lá. O que garante, o que é garantido pelo artigo 10º da ADCT é o emprego. O emprego é garantido. Portanto, se o emprego é garantido, ele não pode lhe mandar para casa e lhe pagar menos do que ele vinha pagando. É uma consequência absolutamente lógica da garantia de emprego ao gestante. Então, nesse caso, não faz sentido nenhum lhe mandar para casa recebendo um salário menor. Isso está errado. Isso não pode. Então, da mesma forma como a pergunta anterior, converse com o seu empregador. Você está em um período que não pode ser despedida. Então, converse com o seu empregador e diga que realmente está errado. Que você tem direito à garantia de emprego, de trabalho e, consequentemente, receber o mesmo salário. Se isso não funcionar, vá também, faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, que o Ministério Público do Trabalho vai chamar essa empresa, dar um, digamos assim, um puxão de orelha nesse empregador para que ele cumpra efetivamente o que diz a lei. Esse puxão de orelha não significa que essa anônima aqui pode estar perdendo, doutor Marcelo? Sim, com certeza. Ela está perdendo. Se ela vai ficar em casa recebendo um salário menor, o salário é... O que é garantido é o emprego, é o trabalho. Ele não pode mandar ela para casa com um salário menor. Isso não existe. Então, tem que dar um puxão de orelha realmente nesse empregador, porque ele está agindo em desconformidade com o que a própria lei, a própria Constituição Federal, no artigo 10º, fala. A pergunta agora é de uma anônima. Eu trabalho no comércio de segunda a sábado, das nove às doze e das treze às dezoito. Não entendo por que estou trabalhando mais de 44 horas por semana. Isso está correto? As horas a mais não teriam que ser extras? Nunca recebi nada. E essa anônima pergunta, o que eu posso fazer? De fato, se ela está trabalhando das nove às doze, das treze às dezoito, durante seis dias na semana, ela tem uma jornada semanal de 48 horas. E o limite de jornada semanal é 44 horas extras. Então, ela teria direito de receber quatro horas extras. Isso está equivocado também, salvo algum regime compensatório, que eu desconheço e não fez parte da pergunta, mas, diante desse contexto, ela teria direito, sim, de receber quatro horas extras por semana diante dessa jornada que foi apresentada. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, estamos no final de mais um Consumidor em Pauta. Eu amanhã estarei de volta aqui, recebendo as perguntas de vocês e passando para os nossos entrevistados. Lembrando a vocês que amanhã eu novamente estarei aqui. Até lá. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.